Meu Deus, me deram no exaustinho. Meu Deus, eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam. O lendário ganho que dá erro, né? Onde você tá ficando aqui? Não. Onde você tá ficando aqui? Não. Aí você tá ficando aqui. Onde você tá ficando aqui? Onde você tá ficando aqui, né? A gente tá ficando aqui e a gente tá ficando aqui. Onde você tá ficando aqui, né? Onde você tá ficando aqui. E esse tipo, eu sei que vocês estão mostrando aqui. Não! 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 Me ajuda! Por favor! Por favor! Por favor! Ela vai me matar! Ela vai arrancar meu coração! Um lado, sem manhã, não pode ir para um lado, sem um minuto, sem empregador! Uh! Muito bem, Caçada! Pode me entregar! Não, não, velho! O que pretendem fazer com ela? Não, 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 não. Eu só falo, não, porque a bicha que aparece! Se querem, amor, sair! Eu quero que me prometeram! Você fez o serviço direito! Cumpra a sua palavra! Ele vai matar nós também! Cala a boca! Me escuta! Eu só tenho que calar a boca! Não! Não! Vamos cumprir minha palavra! Se a rainha cumprir a dela! Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Quem vai trair você? Está todo mundo aqui! Nossa! Nós está fofinhada! Três! Três! Ela pode tirar vidas! Ou conservá-las! Mas ela não pode trazer a sua mulher de volta dos mortos! Seu infeliz! Para de trocar de vida! Eu quero! Lá de volta! Não! Tem um cara em sua casa e fala pra mim! Não! 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 Meu time é igual a SEDEX, sabe o que? Meu time é igual a SEDEX, sabe o que? Porque ele perdeu os dois mil anos. Entendeu? Olha como nosso braço está solado! Meu Deus! Se mata igual, se mata igual. A gente vai fazer o que? Não vai ser, não vai ser. Quieta! Meu Deus! Olha o manado, o que está acontecendo? Quem é você? Porque a rainha quer matar você. 150 dias. Por que você é tão valiosa? Pois tem que saber, está a minha ação. Droga. Ah, meu Deus. Esse vídeo está me queimando. Deixe pra lá. Ô, 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 ô. Os arendes acham que... Eu não deveria ter me envolvido nos assuntos da rainha, porque falta recebida. Pra onde você vai? Shhh. Pra longe de você, só me... Salve, meu Deus. Eu não preciso chegar ao gastar do Duque. Ele tem um exército. O exército do Duque? Ah, não. Sabe, um bando de camponeses montados. Nossa, se você tiver, se o Tiara acendeu. E os meus, olha esse... Eu só peguei o resto, né? Tá ligado? Agora, traga, traga, traga. É frio, né? Traga frio. Se voltar, senhor... Ah, é o Tiago, é o Tiago do Guatemala. Eu morrerei. Cara, a gente ficou com intriga. Só pra curiosidade. Quanto dinheiro com o Tiago? Não, ela continua aí, né? A gente fala assim, um de cento. Pô, assim. Umas trinta moedas de... Eu te dou cem. Pô. Nós sempre confiamos, Mati. Eu te dou... Quem é você? Deveria ter perguntado isso à rainha. Eu não confio em você. Eu te dou a minha palavra. Continuo não confiando. Ai, tá muito fofo. Mas negócio fechado. Me deixa aqui. Ah, meu amor. Mati, você vira. Eu não sei se não te fechasse. Mas eu tive que desconectar da parte. Eu tenho que ver. Ela matou o teu filho usando apenas a mão. E tirou uma adaga sem sangue de dentro do próprio... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, pode estar do lado e guardar aqui, ó. E tem mais. Mas sabe que você tem... Autoramente, do vídeo já tá com o meu filho. A princesa está viva. O quê? Aí, peraí, peraí. O senhor não está com o teu vídeo. E aí, peraí, 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 peraí. Mirali, mote, mirali, mote. É, eu estou aqui. Catarina, mote! Catarina, mote! Catarina, foi vendo. Tivemos notícias da princesa, a ver a bandeira de beleza todos esses anos. Uh, vai sair de vir na sua cara. Ela está viva, então? Ela fugiu do castelo para a floresta negra. Eu vou atrás dela. Ah, essa, esse, 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 tem que ver como é necessário. O que? Você me desobedeceu, senhor? Você é daiva? Daiva? Se tiver, se tiver insect, é daiva. Nós somos tão tréstor, você não entende? Não é, quem é insect? Eu confio no insect, senhor. Eu vou sozinho. Eu confio no insect. Eu confio. Você cai insect, tipo, deixa eu ficar aqui. Você não conhece a floresta negra. Encontrarei quem conheça. Eu não vou abandoná-la pela segunda vez. Oh, ah, eu e o moleque. 525 litícolas, que delícia. Ah, não. Ah, não, 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 não. Gui, o gui, o gui, o gui. Aqui, o gui, o gui. Aqui, ó. Gui, o gui. Ruou, ruou. Ó, vem em cima de mim, vem em cima de mim. Declare o bicho. Boa mano! Boa mãe! Boa! Chora! Chora com o ar Chora com o ar Claro, qual a esquina do máquina de combate que você mais gosta? Vai legal pra alguém te odeio Bebe pra afogar as mágoas, ou a consciência? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai.